Música O Carnaval de Porto Alegre continua aqui no Complexo Cultural do Porto Seco com o desfile do Grupo Intermediário A. Ao todo são sete escolas. A primeira a entrar na passarela do samba é a Imperatriz Leopoldense, que já está se preparando na concentração. A última é a Academia de Samba Praiana. E neste domingo também é dia de passe livre. A escola vencedora sobe para o Grupo Especial, já a que perder será rebaixada para o Grupo de Acesso. E vale lembrar que nesta terça-feira, às 14h, será divulgado o resultado das escolas campeãs aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015. Carnaval de Porto Seco E criaça-feira.